Olá, no ar, Casa Ideal! E hoje, gente, novamente nós vamos falar um pouquinho mais de etiqueta, porque o programa de etiquetas do curso que teve com a Cíntia Barbosa e as convidadas do SH Marabá foi um sucesso. E muitas dicas foram dadas que o pessoal pediu para a gente compartilhar com vocês. E é lógico que vocês pediram, a gente faz. Então, com vocês hoje, gente, um monte de dicas sobre etiqueta. E como nós falamos no programa anterior sobre esse assunto, gente, ser chique é necessário por quê? Porque é uma forma de você mostrar para o seu convidado, para o seu hóspede, o quanto ele é bem-vindo. E também, gente, etiqueta te tira de uma série de saias justas e de constrangimentos, porque é uma linguagem universal. Aí, todo mundo sabendo como se comportar da mesma forma, em determinadas situações, do mesmo modo, não dá conflito e ruído de comunicação, né? Então, vamos ver o que o SH Marabá trouxe para a gente através da Cíntia Barbosa, essa nossa araponguense querida, ó, minha irmã de coração, que é formada em hotelaria e turismo e pratica isso no dia a dia da vida dela de uma maneira muito simples, né? Quando a gente fala de etiqueta, a gente fala de ser chique, a gente pensa em glamour. Pode ser, mas não necessariamente, né? Existem técnicas, regrinhas, para que você receba bem, ou então, para que você receba bem a sua família, ou você mesmo, todos os dias, de uma maneira organizada, que você possa usar bem tudo que você tem em casa. E se te faltar alguma peça, lá no SH Marabá tem. Desde que seja uma peça a um jogo todo, para completar aí o seu enxoval e você poder estar recebendo bem. Então, vamos ver algumas dessas dicas. E volto a dizer, etiqueta, gente, ser chique nada mais é do que ser do bem. Receber bem, querer colocar os seus convidados, os seus hóspedes na melhor forma possível. Como se sentar? É, tem técnica para isso. E a postura já muda tudo, né? Já faz com que você se coloque da maneira certa ali naquela mesa. Ou então, que a outra pessoa, te vendo naquela postura, faça um rapor. O que é isso? Se espelhe em você. Como se sentar? Como servir a inglesa? A francesa? Usem pratados. O que é tudo isso? Nós vamos mostrar, então, a diferença de cada uma dessas coisas. Em que ocasiões a gente está utilizando esse tipo de coisa, graças a esse evento maravilhoso do SH Marabá com a Cíntia Barbosa da Costa. As boas maneiras, a gentileza, né? Certas coisas que essas regras e os bons modos nos traz, são coisas que não podem se perder, né? Que eu acho que vale a pena a gente manter. Então, a gente consegue entender, neste mundo que vivemos em sociedade, que o outro existe, né? Que este outro merece ser tratado e respeitado da mesma forma que nós gostaríamos de ser. Conseguimos alcançar nossos objetivos pessoais, profissionais com maior facilidade e nos tornamos pessoas mais queridas e agradáveis, né? Você chega num lugar, numa loja, qualquer lugar, na padaria, ah, me dá não sei o que, não sei o que lá, agora, por favor, você pode, eu gostaria de tantos pães, eu gostaria, né? Então, essas coisas, as palavrinhas mágicas que os nossos filhos aprendem na educação infantil, aprenderam na educação infantil, estão sendo palavrinhas mágicas que hoje nem nós usamos, né? Então, a gente tem que repensar nisso. Primeiro, desmistificado sentar, né? Quando você sentiu a cadeira encostar aqui na parte de trás da perna, é o momento de você sentar. Pode puxar. Pode puxar, pode puxar. Né? Vamos de novo? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Aqui. Então, vocês podem, se o marido não tiver mais jeito, como é que é? Diz que é pau torto, que não endireita mais, o que que é? Pau que não é torto. Pau que nunca se endireita. Posso ir. Obrigada, Marcia. Então, o que que é tipos de serviço? É a forma com que esse buffet, ou com que esse evento vai servir a comida para o convidado, tá? Então, nós temos a inglesa direto, a inglesa indireto, a francesa, a americana ou empratado, né? O serviço de buffet, serviço à russa e serviço à camponesa. Bom, o a inglesa direto. O garçom apresenta-se com a travessa pelo lado esquerdo. Ele vem com a bandeja aqui, tá? Pelo lado esquerdo. Serve a comida com o uso do alicate. Quer ver? Faz de conta que isso aqui é uma bandeja, tá? Isso aqui é um alicate. Ele pega, é o jeito dele manusear. Quem já viu o garçom fazer isso? Nem todo garçom sabe manusear, mas ele vai pegar, ele vai se apresentar aqui, né? Vai pegar e vai colocar aqui. Esse é o inglesa direto. Porque é direto da travessa dele para o prato do cliente. Pelo lado esquerdo, tá? Depois nós temos o a inglesa indireto. Quem pode ler para mim? Você, como que é o seu nome? Luciana. Luciana, lê para mim, por favor, Luciana. O garçom apresenta-se com a travessa pelo lado esquerdo. Então, vamos lá. O comensal, convidado, fala como gostaria. Então, vamos supor. Faz de conta que eu estou servindo aqui um filé à parmegiana. Tem purê, tem arroz. Mas, eu apresento. A Rita, o que a Rita, como convidada, ela vai fazer? Ela vai falar assim, ah, para mim pode ser um pedaço bem pequeno da carne. E mais purê, arroz não precisa. Ele vai até um carrinho chamado Geridon, que é um carrinho de apoio, que vocês já devem ter visto em restaurante. E ele vai, então, preparar o prato dela nesse Geridon e vai trazer em cima do suplá ou, né, como tiver colocado a mesa. Correto? Bom, a francesa. Eli, lê para mim, por favor. O próprio convidado se serve da comida trazida na travessa pelo garçom. O garçom deve acessar-se pela esquina, inclinar-se de modo a facilitar a retirada da comida pelo comensal. Então, você está com o seu talher daqui, né? Eu chego aqui e você se serve e coloca no prato. Esse é o verdadeiro serviço à francesa. Qual é o serviço que esse buffet maravilhoso, que todo mundo adora de festa em casamento na entrada de Londrina, usa? Ele pode usar também esses outros, mas é o serviço empratado ou americano, né? Coloca pronto. Coloca pronto. Obrigada, Rita. Bom, o serviço de buffet, que eu acho que é um dos serviços mais usados, né? Que todo mundo, a maioria dos casamentos, dos eventos... Porque ele é um serviço que, como ele envolve menos garçons, menos mão de obra, que hoje está difícil, né? Tanto em qualidade quanto em quantidade. Então, acaba barateando o serviço. Então, as pessoas acabam optando mais pelo serviço de buffet. Ou seja, você vai montar uma mesa, né? Com uma variedade de pratos, os clientes vão até a mesa, servem-se e depois voltam aos seus lugares, tá? Mas, muitas vezes o suplá já está lá, que é um suplá para a mesa não ficar totalmente vazia. Então, geralmente, quando você vai numa festa de buffet, os pratos estão no buffet, né? Com o serviço de buffet, os pratos estão no buffet, né? E, geralmente, você tem o guardanapo, né? Em cima do suplá, para o suplá não ficar vazio, você vai, se serve. Os talheres também acabam ficando aqui. Aí, você só vem, traz o seu prato e faz a sua refeição. E os garçons acabam servindo as bebidas, né? Se for um serviço de buffet pequeno, você pode deixar copos e taças, para poucas pessoas, você pode deixar copos e taças na própria mesa de buffet, né? Se for uma coisa mais informal. O serviço à russa é um serviço que era usado na época dos grandes banquetes, aquela época há séculos atrás, né? As comidas vinham inteiras, eram colocadas inteiras à mesa, aqueles leitoas, aqueles patos enormes, é bem assim do jeito que vocês estão imaginando mesmo. E tinha uma pessoa chamada trinchador. Essa pessoa, a especialidade dela era trinchar as carnes e ela servia. Ela ficava numa ponta da mesa, um outro na ponta de outra. Vocês já foram em algum evento, algum tipo de situação, que vocês chegaram e se sentiram desconfortáveis? Pode levantar a mão. Desconfortáveis, às vezes por não saber se portar, às vezes pelo jeito que as pessoas estão se comportando, né? Desconfortáveis de uma certa forma. Eu acho que a maioria das pessoas já sofreu esse tipo de situação, né? Então, o que nos faz entender, primeiro, que cada pessoa tem um jeito de ser, né? E a etiqueta hoje, o que ela mais manda, né? É a inclusão. Então, vamos supor, uma dona de casa ou uma anfitriã que quer receber o seu convidado como ninguém jamais recebeu, receber muito bem, ela tem que entender que as pessoas são diferentes, né? E ela tem que entender que aquela ocasião que ela está proporcionando tem um objetivo. E tem que saber o objetivo. Então, beleza, eu vou convidar um grupo de amigos para se reunir aqui na minha casa, né? Esse grupo de amigas, ah, nós vamos tomar café, nós vamos bater papo, nós vamos não sei o quê. Então, assim, será que é o caso de ostentar? Nesse grupo de amigas, tem pessoas com nível aquisitivo, um poder aquisitivo mais alto, um poder aquisitivo mais baixo, né? Você vai servir escargot, né? Uma coisa que a pessoa não saiba comer, igual naquele filme Uma Linda Mulher, né? Que tem aquela cena que ela vai no restaurante, aquele filme é bárbaro, gente. Quem não assistiu, tem que assistir, porque a parte ali de etiqueta mesa mostra muito disso, né? Então, você tem que fazer, o principal é você fazer o seu convidado se sentir extremamente confortável, né? Às vezes a pessoa não está se sentindo bem com ela mesma, não tem nada a ver. Mas de forma alguma, o não se sentir bem do convidado pode estar relacionado com alguma coisa que você, anfitriã, está fazendo, né? Então, por exemplo, a anfitriã, ela nunca está, como se diz, mais em plumas e paetês, né? Dependendo da situação, ela está sempre vestida de uma forma elegante, mas de uma forma que as pessoas se sintam confortáveis. Então, analisem isso, saibam sempre o objetivo do evento, do jantar, do evento que você está querendo fazer na tua casa, os tipos de pessoa que você quer chamar, né? O glamour de um evento, de um chá, ele pode se dar desde um bolinho que você serve, desses bolinhos para tomar com café, né? Quanto de um jantar super formal servido com garçom. Então, um chá simples com as suas amigas não vai deixar de ter glamour, né? Pelo fato do tipo de coisa que você vai servir, né? Mas você vai estar seguindo o que você é, né? Você vai estar sendo você mesma e você vai estar deixando os seus convidados confortáveis, né? E a questão da etiqueta e boas maneiras é sempre uma questão de prática. Você vai treinando isso no dia a dia, né? Por exemplo, como essas regrinhas que garfo usar e tal, etc. Que copo que pega e não sei o quê. Então, você vai se habituando no seu cotidiano. Vai testando com o seu marido. Monta uma mesinha legal, bonitinha com o seu marido, né? Com o seu companheiro. Ou então, só para o seu filho, você e sua filha, né? Ou para a família. Aí depois você vai aumentando. Você vai pegando experiência, você já vai tendo aquele know-how. E você vai perceber que vai ter uma hora que você vai conseguir receber 30, 40 pessoas assim. Show, né, gente? E além dessas opções que a gente mostrou, de servir a francesa, a inglesa, os empratados, que já vem tudo prontinho. Ainda tem a opção de buffet, ainda tem a opção de serviço à camponesa. Que é aquele nosso do dia a dia, que a gente pode pôr até panela na mesa. Mas tem que ser uma panela bonita, né? Uma panela sofisticada. Mas é uma maneira muito simples de você poder estar utilizando a etiqueta todos os dias. De volta ao nosso segundo bloco do Caso Ideal de hoje, mostrando algumas dicas sobre etiqueta, gente. Já falamos de vários assuntos bacanas no primeiro bloco. Isso tudo no SH Marabá, no curso que as clientes do SH receberam através da Cíntia Barbosa, que deu um monte de dica bacana, desmistificando essa coisa de etiqueta, do ser chique. Mostrando que isso nada mais é do que uma maneira até de comunicação, uma maneira prática, que requer apenas técnicas e que a gente pode até aplicar no nosso dia a dia. Agora, então, vamos ver o que essas alunas aplicadas fizeram em montar mesas. Foram montadas, então, três mesas, uma mais sofisticada, para um jantar que requer aí um número maior de louças, de garfos, de talheres, de copos. Como usar cada um, como dispor na mesa os porta-guardanapos. Quando usar isso tudo? Uma outra foi uma mesa de chá, num estilo assim mais provençal, para uma tarde, com uma louça linda, florida. E a outra foi essa, a camponesa, que você pode fazer no dia a dia da sua casa, até colocando as panelas na mesa. Ficou um show, gente. Confere aí com a gente. Tem várias fotinhos de taça, tá? Então, a menor é sempre do vinho branco, a do vinho tinto é sempre maior que a do vinho branco, e a taça de água, se for separado, é sempre a maior. O copo de água é sempre maior. E daí tem as taças aqui de champanhe, que tem vários nomes, né? Flutê, tulipa, depois tem essa daqui, que é da moda antiga, da época das nossas vovós. Quem ainda tem dessas daqui? Então, aí, dona Toninha, mas são lindas, né? Mas não pode jogar fora, não, e deixar de usar, tá? Porque tem que usar, dona Toninha, porque é muito linda, muito charmoso, né? Então, mas por que que... Isso é o que eu falo, que é tudo da evolução, né? Por que que foi deixado de... Hoje está sendo fabricado mais as flutês e mais as tulipas. Porque hoje tem todo um estudo do espumante, né? A respeito das borbulhas. Então, você quer preservar a borbulha do espumante. Então, essa taça mais aberta, ela proporciona uma evaporação mais rápida, né? Então, tudo tem um porquê. Mas é a evolução. Do mesmo jeito que tudo evolui, tecnologias, saúde, enfim, a etiqueta também evolui. Um guardanapo de papel... Falando nisso, tem o guardanapo de papel branco aí? Então, esse vocês podem usar pro batom, tá? Então, e aí... Que vocês podem colocar aqui em cima, tá? Ou vocês podem colocar dentro desse aqui. Dependendo do jeito que você for colocar. Mas se eu for colocar em cima, eu deixo ele inteiro, doido? Não, vá pra pequenininho. Aí fica assim. Quadradinho. Eu já acho que é assim ou assim. E o talher juntos? Ou o normal? Não, o talher sempre a faca aqui, ó. Sempre aqui, né? E o guardanapo sempre do lado esquerdo, tá? Não, sempre do lado esquerdo, dona Cleide. E daí aqui, o copo de suco ou água sempre na ponta da faca, tá? Bom, arranjo de lavanda. Dá esses piu-pios aí. Vamos incrementar essa mesa? Ó, dá pra botar um piu-pio aqui. Dá pra colocar... Opa! Um piu-pio aqui. E as garrafas de café. Né? Aí, eu acho que, por exemplo, a gente tem que definir. Pensar na organização do todo, né? Então, vamos pensar. Você vai tomar o chá. Então, são poucas pessoas. Você pode colocar... E são poucas variedades de prato. Então, por exemplo, aqui eu pensei um... Tipo uma saladinha de fruta, tá? Falando nisso, tá até faltando colher de sobremesa pra salada de fruta. Então, aqui tá faltando. E daí, o bolinho. Dona Toninha, passa pra mim o bolo. Nós vamos sair daqui tudo com fome hoje, ó. O bolinho, né? Aqui também falta uma espátula, né? Então, são detalhes que a gente tem... Até peço desculpas. Eu esqueci. Tem espátula ali? Aí, as bebidas você pode deixar numa mesa de apoio. Que... Ou mesa de apoio, ou geridon, né? Que seria aqui. Agora, o açucareiro e manteiga, eu acho que é aqui, na mesa. Né? Né? Olha essa mantegueira, gente. Lindo, né? Deixa eu ver isso aqui, eu não tinha visto. Ai, gente. Ai, que sonho isso. Adoro. Olha todas as coisas. Bom, aí tem ali uma... Tem térmica. Tem uma térmica pra chá. Uma pra café. Uma pra café, que pode deixar ali. Então, nós vamos fazer assim. Nós vamos pegar uma bandeja. Como vocês colocaram aqui a mesa, então nós vamos pegar uma bandeja e colocar essas térmicas e esses sucos aqui, ó. É, se nós vamos ver. Porque senão, se você coloca térmicas ali e jarras ali, os copos e xícaras têm que ficar ali. Entendeu? Porque isso você tá facilitando. É só pensar na ordem das coisas, tá? E ali tem até o chá. Então, é uma térmica com água quente pra chá, escolhe o chá. E daí, então, a gente... Vamos colocar as térmicas aqui, ó. Numa bandeja. Faz de conta que tem uma bandeja aqui. Vamos colocar as térmicas de um lado e as jarras do outro. Isso aqui vai ser leite, tá? Então, o leite fica aqui junto pra coisas quentes. Ó, esse pode deixar aqui no meio. E o suco aqui. Ai, pensa que tá lindo, gente. Olha só. Tá lindo, não tá? Bom, eu não expliquei... Quem não ouviu os guardanapos dessa equipe aqui, dois, quem não ouviu? A questão do guardanapo, tá? Deixa eu empurrar um pouquinho aqui. Na verdade, eu devia ter falado lá, mas acabou passando. Então, eu falei de equipe em equipe, tá? Bom, ao sentar, você vai pegar o guardanapo e a abertura virada pra você, tá? Quando você precisar limpar a sua boca, você vai limpar. A sujeira vai ficar dentro do guardanapo. E a superfície aqui, o topo, ele vai ficar limpo. Então, por mais que você já tenha comido nhoque, macarronada, mousse de chocolate, você não vai se entregar que você comeu tudo isso no seu guardanapo. Porque alguém vai ter que abrir pra ver o que você comeu. Entenderam? E se o guardanapo for de papel, pode colocar no colo, tudo bem? Dependendo do tamanho. Pequeno, não. Pequeno, não. Pequeno, deixa do ladinho. É. Se for um guardanapo grande, até dá. Mas, geralmente, é de tecido mesmo. Mas vale a pena, gente. Olha, eu acho que vale a pena você ter... Eu não digo pro dia a dia, talvez não seja funcional. Mas, assim, que é bacana de vez em quando, que seja uma refeição por semana, né? O que vai ser servido, Marinette? Hoje, qual é o prato do dia? Arroz. Feijão. Feijão, batata frita e carne. E salada. Então, nós temos uma saladeira aqui. Bife acebolado, a batata frita. Olha que delícia. Nossa, são quatro pessoas que comem bem, hein? O tamanho das panelas, né? Comem bem. Então tá, a jarrinha de suco. Olha a jarrinha, que legal. Dá pra pôr um gelo aqui. É isso? É. É um gelo aqui, né? Olha que bacana. Ah, esses piu-pios aqui, ó, pra enfeitar. Ah, tá lindo. O guardanapinho no centro, tá tudo certo, gente. Faca do lado direito, garfo do lado esquerdo, colher de sobremesa acima do prato. O galeteiro, né? Pra temperar a própria salada. Isso é um serviço à camponesa, né? Isso é um serviço do nosso dia a dia, né? E aqui, elas fizeram uma mesinha de apoio à sobremesa. O pratinho de sobremesa, uma goiabada mole ou um doce de leite, um queijinho fresco e frutas, né? Ninguém vai comer maçã ou pera com garfo e faca, por favor, né? Isso a gente come assim, né? Pessoal, essa é uma mesa de jantar formal, tá? Então, elas colocaram aqui o jogo americano, o suplá, o prato raso, o prato de sopa, a colher do lado direito, que a sopa, se a sopa vai ser servida primeiro, provavelmente o prato tá em cima, né? E a colher do lado direito, ou seja, é o que primeiro elas vão pegar e vão comer, tá? A colher de sobremesa acima, embaixo o guardanapo pra batom, bracelete de guardanapo. Ó, isso é uma coisa que vale a pena, gente, ó. Ó, também é uma outra coisa tão bonitinha, dá pra fazer até com pedrinha em casa, ou tem vários tipos, né? A selinha mesmo aqui na loja deve ter vários tipos, mas assim, não é. Ou às vezes até uma fitinha de cetim você pode passar, é bem bacana, fica bonito. Esse é o copo de vinho, a taça de vinho e a taça de água. Tá, muito bem. Tá tudo certinho. Aí vocês esqueceram disso aqui, os descansos de talher, que nós podemos usar, né? Então o descanso de talher pode ser colocado aqui, tá? Do lado esquerdo. E quando depois que tem alguns pratos, que de um prato pra outro você usa o mesmo talher, você pode descansar o talher aqui. Tem vários tipos de descanso de talher, tem uns tipos que é assim, é como se fosse um pezinho, sabe? E daí você deixa aqui e só descansa, o garfo e a faca, tá bom? Mas tá muito bom. Aqui elas fizeram na mesa de apoio uma bandeja pra uísque, né? Aperitivos. Aqui eu deixaria, esse copo de água tá aqui por quê? Veio de outro lugar. Veio de outro lugar. Tá, então, isso é uma coisa, tá muito bom. Mas é uma coisa que tem que ficar atenta aos detalhes. Mas todo esse nicho aqui é nicho de vocês, né? Quando você vai arrumar uma mesa, não é só a mesa. Se você tem um criado mudo, uma mesa de apoio, um sofá do lado, você não pode deixar essas coisas bagunçadas. Você tem que pensar em tudo. A casa tem que estar organizada, né? Então você vai deixar próximo à sua mesa tudo o que você vai usar no jantar, tá bom? Aqui o aperitivo. Tem mais um copo de uísque aqui? Aqui, ó. Aqui, né? Esse é o aperitivo, o vinho tá aqui. Muito mais dessas dicas, gente, pra gente poder utilizar no nosso dia a dia. Daqui a pouquinho, depois, os nossos apoiadores. Te espero. E agora, no nosso terceiro bloco do Caso Ideal de hoje, mostrando, então, essas dicas fantásticas pro seu dia a dia sobre etiqueta, lá no SH Marabá, com todas aquelas peças maravilhosas que eles têm, e vendo as alunas aplicadas, convidadas do SH Marabá, aprendendo sobre isso com a Cíntia Barbosa. Agora, gente, copos, e talheres, e porta guardanapo. Como é que a gente usa isso? Fique de olho na tela. Bom, isso aqui é um suplá. Todo mundo conhece? Tá. O suplá, ele é algo meio novo, pelo menos no Brasil, tá? Na Europa, ele já é usado há bastante tempo, mas no Brasil, ele é um pouco novo. Então, o que que é? Ele é um apoio pra todos os pratos que a gente vai utilizar pra comer a comida desse tal evento, desse almoço. Bom, o bacana do suplá é que ele deixa a mesa mais bonita, ele dá um contorno, é como se fosse uma moldura pro prato, né? Mas no dia a dia, a maioria, eu acho que 99,999% das pessoas não usam. Vocês me respondem, como donas de casa, como profissionais, cabe no nosso dia a dia colocar suplá? Quem usa suplá pode falar que usa, no dia a dia não, né? Então, como que é o nosso serviço do dia a dia? Que é o serviço à camponesa, que é o serviço mais utilizado, que eu acho que a maioria das pessoas usam em casa. Na tua casa, como que é servido o almoço? Pode falar. Loco-se tudo na mesa. Tudo na mesa, todas as travessas, ou às vezes até panela quando tá com pressa, né? E vão tirando. Isso. Dona Zezé, na sua? Também, quando tá fazendo comida em casa, é assim também, é assim. Ah, sim. Alguém serve... Alguém serve de forma diferente do que colocar as comidas em travessas ou panelas na mesa? Tem gente que coloca numa mesa de apoio, às vezes... A maioria é tudo na mesa. Tá. Então, é o serviço à camponesa. Então, a gente vê aqueles filmes, as grandes famílias italianas, Mangiaquetefabene, né, Márcia? A Márcia tem o sogro que é italiano. Então, assim, fica tudo na mesa e é uma delícia. Passa a ervilha, passa o feijão, passa o arroz, passa a batata. É um passa de lá, é um passa de cá, mas é super gostoso, né? E o almoço em família e, assim, até pra um certo número de pessoas, é super viável. Às vezes, até quando você tá recebendo. Não tem problema algum, né? Mas mesmo numa mesa cotidiana e mesmo num almoço mais simples, você pode arrumar a sua mesa de um jeito especial, né? Então, você vai colocar, geralmente, uma toalha. Quem usa toalha ou jogo americano? Toalha, quem usa? Prefere toalha. Quem usa jogo americano? Tá, tanto faz, tá? Os dois são bem legais. Você vai colocar a toalha ou o jogo americano. O prato aqui, o prato, gente, ele nunca tá assim. Pra fora da mesa. E ele nunca tá assim. O prato, ele tá sempre assim, ó. Praticamente, gente, é um dedo, dois dedos no máximo da borda da mesa, né? Se você deixar assim, acontece de cair, alguém esvarrar. E se você coloca muito pra cá, também não fica harmonioso com a arrumação da mesa, tá? Então, isso é uma arrumação básica do dia a dia. Nós temos faca e garfo, tá? Esse aqui é um talher um pouco mais refinado. Os nossos talheres do dia a dia, do nosso cotidiano, eles são talheres mais simples. É o Laguna da Tramontina, né? É aquele de cabinho de plástico, com a faquinha de serra da Tramontina, ou seja lá um outro, né? Enfim, mas o que vocês tiverem. A faca, gente, é sempre, sempre do lado direito. Com o corte para dentro, tá? E o garfo é sempre do lado esquerdo. A arrumação do dia a dia, na maioria das vezes, não é copo de cristal. O que não impede de ser de cristal, tá, gente? Eu tô falando porque essa é a visão. Geralmente, todas nós temos aquela visão de querer deixar o que nós temos de melhor na nossa casa para ocasiões melhores, né? Só que essas ocasiões melhores, na maioria das vezes, é uma ceia de Natal, uma ceia de Réveillon no máximo. Então, eu não sei pra que a gente fica guardando esses cristais. Vamos usar? Vamos botar em uso, né? Vamos botar em uso nossas porcelanas, vamos botar em uso o que a gente ganha de casamento, né? E vamos ser felizes, porque nós estamos guardando pra quem? Nós não vamos levar pro andar de cima? Não é verdade? Então, assim, quem pode, quem gosta, quem tem prazer em comer bem, né? Proporciona uma mesa bonita pra sua família. E o dia que quiser usar cristal, usa, né? E já ensine as crianças esse negócio da gente ter... Eu também, quando os meus eram bem pequenininhos, agora eles estão maiores, o meu mais novo já tá com cinco. Mas, assim, quando eles eram bem ticos, eu colocava tudo copinho de plástico, um de cada cor, com bichinho e tudo, pra não quebrar o copo de vidro. Será que isso é certo? Ou será que já é outro dia mesmo? Eu, sabe, eu fiquei pensando, eu falei assim, gente, eu acho que a gente já tem que começar desde cedo, ensiná-los a manusear um vidro, a manusear um cristal, porque depois ele vai num lugar, vai num casamento e não sabe. Né? Então, óbvio, pra uma criança de dois anos, três anos, é perigoso. Mas eu acho que a partir de cinco anos, eu acho que a criança já tem coordenação. E já pode até ensinar a pegar uma tacinha, né? Segurar uma tacinha. Bom, o copo na ponta da faca. O guardanapo é sempre do lado esquerdo, à esquerda do talher, ou em cima do prato. Então, esse é o básico. O prato, todo mundo anotou? Com a certa distância, a faca sempre do lado direito, com o corte pra dentro. O garfo sempre do lado esquerdo e o copo na ponta da faca, tá? Se for servido sobremesa, nós vamos colocar aqui, acima do prato, com a parte côncava pra cima e virado pro lado esquerdo, tá? Nós vamos dividir em equipes, tá? E vocês vão montar, depois que eu terminar essas explicações, cada equipe vai montar um tipo de mesa pra um tipo de serviço, tá bom? Bom, esse é a regra básica da mesa cotidiana, tá? Aí, depois, o que muda num jantar formal? O que muda é a quantidade de talheres. Ai, mas é tanto talher, eu não sei que talher pegar e não sei o quê, é muito talher. Regra, o talher se pega sempre de fora pra dentro. Então, quando você vai num casamento, naquele buffet lindo, maravilhoso, na entrada de Londrina, tá? Que você vai chegar lá e você vai ter, pelo menos, três talheres do lado direito, três talheres do lado esquerdo. E... Geralmente, são de três a quatro taças. Mais do que quatro copos e taças, nós nunca colocamos, tá? Então, é no máximo quatro. Por onde começar? Sempre de fora pra dentro, de acordo com a ordem que eles forem servindo, né? Então, não tem segredo. Se ele chegou primeiro com uma salada, obviamente, eles já organizaram e já arrumaram essa mesa com o garfo da salada pra você pegar primeiro, né? Se eles vão servir ostra, o garfo da ostra é um garfo pequenininho. Eu vou usar esse de peixe, ele é diferente, tá? É que agora tá muito em moda comer ostra, né? Diz que dá... A gente fica vigoroso, né? Então, a gente tá indo em vários lugares que tem a ostra. O garfo da ostra é o único garfo que fica do lado direito, tá? Todos os outros garfos são do lado esquerdo. Então, essa é a ordem. Aí, vamos supor, vai ser servido primeiro um peixe, primeiro uma salada, depois um peixe e depois um filé, sei lá, ao molho madeira, né? Alguma coisa. Então, vai ser a ordem exatamente. E quando você terminou, você coloca. Deixa eu pegar aqui. Nessa posição. A faca acima do garfo com o corte pra baixo. Isso significa que você está satisfeito e que você terminou. Então, o garçom vai recolher. Ou, esse sinal, ele é um sinal até pra você recolher os pratos da sua família. Comendo lá o arrozinho com feijão dos seus filhos. Às vezes, a gente não fica. Você terminou, filho? Terminou ou não terminou? Você vai comer mais? E aquele talher, tudo desfodegado, assim, né? Você nunca sabe de onde que vem. O garfo jogado pra lá e tal. Então, assim, explicando essa sinalização, você já vai saber se o teu filho terminou ou não terminou. Tá bom? Geralmente, quando você cruza o talher, é porque você está esperando, aguardando alguma coisa. Então, vamos supor, você está no meio de um jantar. E você teve que se ausentar da mesa por algum motivo. Você não terminou. Você vai deixar ele assim, meio cruzadinho. Tá bom? Você não terminou ainda. Você está aguardando. Ou você está aguardando um pouquinho mais. Você quer um pouquinho mais. E o próprio garçom vai saber disso e vai saber fazer essa leitura. Você pode colocar até essa parte aqui, né? Só que se você vai num jantar que você está com tudo arrumado aqui, um suplá. Está com os talheres posicionados igual naquele jantar que as meninas, o jantar formal, a mesa de jantar formal que as meninas montaram. Você não tem nem espaço pra cotovelo e muito menos pra mão e pra braço. Não tem. Então, você vai ficar assim. Mas não significa que você tem que ficar dura, igual um dois de pausa, assim, sem movimento, sem... né? Então, relaxa, né? Você vai conversar normal, você pode gesticular, não é feio gesticular. Também não vai falar igual uma mama italiana, né? Ah, é que... não sei o que. Não precisa também balançar as mãos tanto, assim. Mas, assim... Mas, óbvio, super permissível é normal, né? E... Então, a gente tem aquela regrinha, que é o sempre, o nunca e o às vezes, né? Então, o sempre é assim, né? O às vezes é assim. E o nunca, né? Que seria assim, né? Mas... Mas o nunca, muitas vezes, a gente faz. Faz o nunca. Principalmente o dia que a gente tá muito cansado. Aí a gente acaba debruçando, né? Na mesa. Mas, é... não é legal. Os anfitriões, gente, sempre estão na cabeceira. Então, se você tá... Você e o seu marido vão receber um grupo de amigos, você numa cabeceira, numa ponta da mesa, e o teu marido na outra ponta. Se você vai fazer esse jantar em homenagem, por exemplo, Ah, e o padre aqui, maravilhoso, tá na região, você quer receber o padre. Você vai colocar o convidado homenageado, né? Porque muitas vezes você faz jantares em tom de igualdade, né? Ou é só pra reunir os amigos. Mas, às vezes, tem uma pessoa que tá vindo de uma viagem, ou uma pessoa que você quer apresentar. Então, esse convidado de honra, ele vai estar sentado, se for homem, à direita da anfitriã, e se for mulher, à direita do anfitrião. Tá bom? Ah, não é a sua boca que vai ao prato. É sempre a colher que vem. Só que você não vai sentar tão distante. Você vai sentar de um jeito que, né, que você não tem. Se você sentar assim, por exemplo, o caminho que a colher vai ter que fazer vai ser um caminho muito longo. Coitada, né? E ela vai mesmo... Não tem equilíbrio. Não dá. Não dá pra gente equilibrar. Ela vai cair, né? Então, daí a gente vai se posicionar o mais próximo possível, né? Pra que... E se o suplar, o prato de sopa, tudo estiver posicionado da forma certa, não vai ter o risco de cair. E daí procurar não encher muito também, né? E nunca tomar na lateral. Toma normal, assim. Que antigamente se usava. Tinha o costume de tomar... Você pegava a colher e vinha com ela na lateral e assim, só fazia um biquinho e chupava, né? Mas não. Então, assim, hoje é normal. Você coloca a colher de sopa na boca e você toma a sopa. Normal. Vamos... Vamos... Né? A taça de vinho. É correto colocar o nome de convidado na comida? Pode ser. Identificação de lugares. Pode. Mas é super formal, né? É realmente pra um jantar muito formal. Um jantar que você identifica lugares, você tem que servir lagosta no mínimo. Tá? Então, assim, mas é bacana? É bacana, né? E... Você vai colocar um cartãozinho e você escreve à mão, né? Coisa que a maioria das pessoas hoje também está sendo esquecida. Tudo a gente faz no computador, né? Desde convite, tudo. Gente, é tão bonito. Um convite, um bilhete, um cartãozinho escrito com a nossa letra, mesa. É muito lindo. Nossa, muito bacana. Acho que façam uso disso. Como segurar a taça de vinho, tá? Ai, mas é aqui? É aqui, né? Então, ah, mas não pode segurar aqui porque esquenta a bebida, né? Realmente, se você é um provador, se você é um grande entendedor de vinho, né? Um sommelier, enfim, né? Um enólogo, você vai segurar aqui porque faz parte do seu trabalho, né? Então, você vai fazer assim, você vai sentir o buquê, né? Do vinho, né? Então, você realmente... O fato de você pegar aqui a temperatura da sua mão já vai influenciar na temperatura do vinho. E isso vai fazer muita diferença na hora de você avaliar esse produto ou não. Mas, pra nós, rélios mortais, né? Você pode segurar assim. E na hora do brinde, você segura no cabo. Tá bom? Foi bacana, né, gente? Eu aprendi um monte sobre etiqueta que tinha até esse paradigma que era uma coisa complicada. Às vezes, até desnecessária, mas não é. Como eu falei no começo do programa, a etiqueta nos tira de um monte de confusão e de saias justas. Isso nada mais é do que a vontade de querer receber bem o nosso hóspede, de receber bem o nosso convidado. E eu volto a repetir, gente. Ser chique é ser do bem, é tratar bem o nosso convidado, é respeitar as pessoas que a gente cruza na rua, do porteiro ao presidente da empresa, gente. Ser chique é ser do bem. Agora, ainda, com essas dicas da Cíntia Barbosa, que foram vivenciadas e aplicadas lá no SH Marabá, nessa ideia fantástica desse curso de etiqueta que a Celinha proporcionou a elas, a gente pode estar aplicando muito mais no nosso dia a dia. Beijos enormes pra vocês, gente. Uma semana abençoada. E te espero no próximo Caso Ideal, ok? Até mais. Tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto